E aí meu amigo patriota, cara você que tem orgulho de ser brasileiro, orgulho desse povo trabalhador e guerreiro, povo brasileiro, você que sabe ir no Nacional de Cor, que tem orgulho da bandeira nacional, velho você que votou no Bolsonaro, você é um corno cara, é um corno, mas não se preocupa velho, porque corno não é o malvado da história, o corno é o cara que confiou em alguém que não merecia confiança, o corno é aquele cara que acreditou em uma pessoa traidora, uma pessoa que não merecia, que não merece o respeito e a consideração e a confiança que você teve por ela, então o corno é a vítima, então você que votou no Bolsonaro, você é um corno, porque o Bolsonaro não é patriota, o Bolsonaro não defende o Brasil, o Bolsonaro está vendendo as estatais brasileiras para as estatais chineses, então o Bolsonaro não é nem capitalista, o Bolsonaro está entregando, entregou a base militar da country, etc, etc, e o Bolsonaro não defende o povo brasileiro e os brasileiros, esses brasileiros que foram deportados com algema na mão e algema nos pés, velho, cara eu já fui deportado, eu sei como é, só que eu fui deportado na Nova Zelândia, então foi bem menos humilhante do que ser deportado nos Estados Unidos, os caras pegaram o avião, os caras ficaram até embarcar e até desembarcar esse trajeto, três, os caras levaram umas sete horas, os caras ganharam uma garrafinha de água mineral e os caras algemados na mão e nos pés, velho, se o Brasil deporta um americano, um americano só com algema na mão e nos pés, você acha que o Trump vai se pronunciar e falar, não, lá no Brasil eles têm as leis deles lá, nós temos que respeitar, velho, o Brasil, os americanos não precisam nem de visto, agora nem chinês precisa de visto, né, é uma humilhação com a gente que é brasileiro e que é trabalhador e que é guerreiro, os chineses vão entrar no Brasil sem visto, os americanos entram no Brasil sem visto, os americanos entram no Brasil, cara, pra comer as meninas, pra fumar maconha barato, pra fazer festa, pra fazer fervo e a real, os caras tocam foda-se no Brasil e não vai um americano deportado ao gemado e os brasileiros vão pros Estados Unidos pra trabalhar, os caras entram lá com tensão de trabalhar, velho, é uma tremenda diferença, agora veja, pare e pense só uma coisa, velho, se não fosse o Bolsonaro o presidente, se fosse o Cabo Daciolo, você acha que o Cabo Daciolo ia se pronunciar igual esse bosta desse presidente que você, corno, elegeu? Você acha que a Marina ia deixar quieta? Sim, o Lula, o Lula quando foi presidente, velho, o Lula mandou o avião da FAB lá pros Estados Unidos pra trazer os brasileiros bem tratados, não permitiu que nenhum brasileiro fosse ao gemado, nenhum brasileiro podia ser ao gemado e botou visto no Brasil, pros americanos entrarem também, tinha que pedir visto antecipado, a mesma coisa que fizeram, que fazem com os brasileiros, o Lula botou pra fazer com os americanos no Brasil também, e o Lula é ladrão, né? O Bolsonaro não é ladrão, mas não vamos cair nesse lado da história, velho, a questão é a seguinte, você é um corno, você que votou no Bolsonaro, agora você tem duas opções, ou você vai ser um corno de atitude, tô lhe falando, você é corno, você tem que concordar que é corno, agora você sabe que é corno, você vai ser um corno manso, que é feio, que é nojento, que dá dó, o corno manso é feio, velho, ou você vai ser um corno que sabe, pô, realmente, o Bolsonaro me traiu, o Bolsonaro não defende o Brasil, o Bolsonaro não é nem capitalista, não é nem evangélico, não é nem cristão, não é nem mação, não é nada, o cara é o que convém, o cara nem partido tem, o cara não tem nem ideologia, é contra a ideologia, qual que é a ideologia do cara, o cara não tem nem ideia, nem nada, o cara é muito burro, e mais burro é você que ainda apoia seu corno manso, você tem que parar de apoiar esse cara, velho, para e pense, se fosse qualquer outro candidato, o Amoedo, ou sei lá, o Cabo Daciolo, o Boulos, Marina Lima, nenhum ia fazer a vergonha, ia deixar os brasileiros serem humilhados do jeito que esse merda desse Bolsonaro deixa, ah, mas os brasileiros estavam tentando entrar ilegal, ainda dá razão para os caras, velho, o Bolsonaro está entregando o nosso país para os caras, nós temos o melhor pedaço de terra do mundo, isso aqui não é nada, é nosso, os terrenos não é nosso, a reserva do índio, que estão tirando os índios lá, matando os indígenas para fazer roça e plantar carne, é você que vai comer a carne que vai ser gerada na reserva do índio, quando a gente fica sem casa, a carne vai para fora, animal, e quando fizeram a soja, que estão desmanchando a floresta para fazer soja, é você que vai ganhar dinheiro com a soja que vai ser produzida na Amazônia, seu trouxa, você vai ganhar por 1.045 reais se você arrumar um emprego, se graças a Deus tiver um emprego, seu otário, seu corno manso, tem que tomar uma atitude, seu corno manso, você não pode apoiar esse retardado, velho, acorde, corno, sou teu amigo, sou teu irmão, sou brasileiro também, moro fora, aí ele mora fora, tá com o iPhone, tô com o iPhone, que se eu tivesse no Brasil trabalhando do jeito que eu trabalho aqui, eu não tinha o que comer, seu merda, aqui eu sou pião, eu ganho dois salários mínimo por mês, moro bem numa casa boa pra caramba, tenho iPhone, tenho carro, tenho tudo, aí no Brasil não tem nada, corno manso, você vai ser manso, meu amigo, ou vai ser um corno consciente, você é corno, e toma uma atitude para depoiar esse cara, velho, para de depoiar esse cara, o povo brasileiro não é pelego, velho, pelego é você que ainda apoia ele, tá, abraço, corno, manso, fui, corno! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!